E eles sabem, mais do que eles sabem. Eu vou dizer que é um problema, porque na grande maioria dessas situações a coisa dá errada. Porque afinal de contas, vamos respeitar o amor que ela tem por esse homem, por essa pessoa, deve ter seus motivos, ele deve ser uma boa pessoa, até porque ele não aceitou Jesus, mas segundo ela, ele vai à igreja. Então de repente é aquela pessoa assim que é meio desligada, mas é uma pessoa boa de convivência. Mas na grande maioria, a história de dizer assim, ou pensar a mim e dizer, não, eu vou me casar e vou conseguir levá-lo para a igreja, a conversão é através do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. É mais fácil ela correr o risco dela sair da igreja ou de levá-lo para a igreja. Até porque ele como marido, ele vai influenciar em muita coisa, em muitas decisões. Aí o que acontece? Se ela bater o pé e dizer assim, não abro mão da minha fé, não abro mão da minha igreja, ela vai começar a ter um atrito sério dentro de casa. E vai começar inclusive a pecar contra a palavra que a mulher tem que voltar ao marido. E se ela dissesse, não, eu vou ganhar com sabedoria, com jeitinho, meu marido e vou onde ele vai, vou fazer o que ele faz, alguma coisa. Ela está correndo o risco de deixar de ser uma pessoa fiel a Deus. O que é interessante é que se chegar para uma pessoa e falar assim, olha, de cada dez aviões que saem para esse destino, nove caem. Só um chega ao seu destino e raramente uma pessoa vai embarcar num voo desse. E é muito interessante que mais do que isso, pela estatística que a gente tem, a gente vê pessoas na igreja, esses casamentos de julgo desigual, eu estou pastoreando já há 11 anos na frente de uma igreja e eu não vi nenhum deles ter um final feliz. As estatísticas estão aí. Então, ela trazê-lo para a igreja. Eu concordo plenamente com os irmãos, eu só queria abordar um aspecto dessa questão que ela falou do amor. O amor é um sentimento que você desenvolve a partir de você, você decide amar. É diferente da paixão. A paixão é aquela coisa instantânea, arrebatadora e que você não controla e que também dizem que dura seis meses só. Vai e volta, né? Paixão. Mas amor, amor é um sentimento crescente, constante e que é você que rega ele. Qual seria a minha visão com relação a isso? Concordando com os pastores. Se eu fosse solteiro, vou partir de um exemplo hipotético. Se eu fosse solteiro, olhasse para uma jovem que eu sei que ela não é convertida, não é salva, não é nascida de novo, e eu me sentisse atraído por ela, a primeira coisa que eu pediria é que o Senhor tirasse esse sentimento do meu coração. Para não permitir que ele evoluísse para algo mais, a semelhança do amor. E aí eu dissesse assim, não, mas agora eu a amo, vou casar com ela, mesmo sabendo que ela não tem a mesma fé que eu. Então eu já mataria do nascedor para impedir que isso evoluísse para um sentimento que depois eu dissesse assim, não, eu tenho que ceder ao meu sentimento e realizar o meu desejo. Deixa eu para uma próxima pergunta, essa aqui é interessante, ainda dentro daquela do convém, falamos sobre a Miss Brasil e a questão do cuidado de corpo e tudo mais, a gente debateu isso há umas semanas atrás aqui, mas a telespectadora, um telespectador na verdade falou que a vaidade, o pecado, a gente falou um pouco sobre uma pergunta que veio sobre, convém o crente, e acho que isso vai além só do que eu vou falar, mas a gente falou sobre prótese de silicone, siliconar, turbinar o corpo, e aí o que vocês acham? Aí teve até uma moça que falou, será que eu devo pedir o conselho do pastor? Eu falo, não faça isso, não vai chegar com o pastor, o pastor, você acha que eu tenho que colocar silicone? Não é uma pergunta que se faça para o pastor, mas a questão é qual a intenção. O que vocês acham sobre essa questão? Hoje em dia todo mundo, enfim, e é natural para uma pessoa até se sentir melhor às vezes, né? Um pouco de vaidade em extrema, tudo bem, mas um pouco de vaidade não faz mal a ninguém. A moça está se sentindo mal com o corpo, vai lá e tudo turbina, não só nos seios, em outra parte, bota botox, levanta, vem para cá e tudo mais. A minha questão é, quando isso pode se tornar algo errado? Olha, essa situação... Por si só não é. Essa situação, ela é interessante. Porque o sentimento da mulher não tem nada a ver com o sentimento do homem. Não tem nada a ver. O homem não dá bola se ele criou barriga, se ele não fez direito à barba. Isso aqui é um investimento grande o nosso. A gente se orgulha até. Eu orgulho para o homem. Agora está mudando. A mulher pensa diferente. Vamos nos lembrar de Esther. A Esther ficou seis meses sendo preparada para se encontrar com o rei. Havia um propósito com isso, né? Mas ela ficou seis meses passando todo tipo de perfume, todo tipo de bálsamo, cuidando do cabelo, da aparência, da roupa, da pele, das unhas, até que quando o rei foi escolher a quem seria a sua rainha, ele olhou a Esther e babou. Achou ela linda. Se tivesse silicone na época, ela colocaria? Eu acho que colocaria também. Mas a questão é a seguinte. Eu estou falando de gente de greve. O problema não é colocar aquilo. O problema é o que vem depois. Porque coloca, a primeira coisa que vem automaticamente é o decote. André, eu acho que quem responde... Não necessariamente, claro. Eu conheço mulheres da igreja, servas de Deus, fiéis, com comportamento exemplar, que não se pode falar nada, e que colocaram silicone para agradar o marido e a si mesmas. Então é uma coisa assim da pessoa. Agora, claro, se você... E se colocar o silicone para atrair um possível marido, pode? Isso, né? Agora, a maioria, sabe o que eu acho? Pastor André, a maioria das mulheres, elas não têm tanto esse pensamento focado no homem. Sabia? É mais nas outras mulheres? Você sabia que a gente percebe que a mulher se veste para outra mulher? Não é para o homem. Tudo que ela faz, sinceramente... É uma concorrência. Não é, ela se sente... Por isso a gente se dá bem, né? Ela chega... É muito concorrente. Mas, irmão, então... André, não é o pecado da nascívia, mas é da vaidade. Porque aquela outra mulher olha para ela e fala, nossa, que inveja. André, eu acho que... Olha, eu acho que quem responde essa tua questão é um santo homem de Deus do passado, já falecido há muito tempo, chamado A.W. Tozer. Ele dizia o seguinte, que nós vamos ser julgados, não tanto pelo que fizemos ou deixamos de fazer, mas pelas nossas motivações, o que nos levou a fazer ou deixar de fazer certa coisa. Então, independente da questão do silicone, imagine o seguinte, eu chego lá fora no pátio, você está com um carro novinho, eu digo, nossa, André, que lindo, que bom você comprou um carro novo. Eu não sei se é bom. Depende da tua intenção. Talvez você tenha comprado para o teu prazer e da tua família, ou talvez você tenha comprado para exibir diante do teu vizinho e se sentir melhor do que ele. Então, você vai ser condenado, ou não, por Deus, a partir da tua motivação. Então, eu acho que a motivação é que deve ser analisada acima de tudo. Uma vez até, o pastor André contou aqui, eu fiquei rindo depois, de vez em quando eu lembro, é que um cidadão comprou um carro muito bonito, importado, e ele vinha pelo acostamento cortando todo mundo. E tinha um adesivo atrás colado assim, né? Que todo mundo parado no engarrafamento, no carro dele estava, se está ruim para mim, imagine para você. É, zerado. O senhor é que zerado. Se está ruim para mim, imagina para ti, eu desgraçado. Até o crente, até o... Mas é melhor esse do que aquele, já viu aquele aqui? Tem em cima, foi Deus que me deu, aí embaixo, vende-se. Aí é crente, está pecando. Deixa eu para uma pergunta aqui. Eu só queria ter um comentáriozinho bem rápido sobre isso. A minha esposa está ali no cantinho assistindo ao programa, e se você perguntar para ela, e para todas as mulheres do mundo, crentes ou não, cristãs ou não, qual o seu maior sonho de consumo? Ela vai responder, sapato. Interessante, todas... Não, é todas as mulheres, é um sapato em si. Bolsa é o segundo maior. Se for um sapato de silicone, aí pronto. Acabou. Então, silicone é uma coisa assim que a mulher em si, para ela agradar, tem que respeitar, inclusive. Vamos falar sobre aborto. Está voltando de novo, o Congresso Nacional está começando a querer debater alguma coisa nesse sentido. Por que eu quero falar nisso? Porque eu acho que por muitos... Quando o assunto chega a um certo patamar, eu acho que a gente perde um pouco a liberdade, o espaço, a flexibilidade, de poder, antes de falar sim ou não, discutir o sim ou não. Por muito tempo, cristão, aborto, pecado. É isso? Não, errado. Não se era nem permitido a gente entender. Poxa, vamos ter uma reunião de pastores de cristão para debater que casos de aborto é errado. Será que existem alguns casos de abortos que são permitidos, que a Bíblia pode dar respaldo? Só de se pensar em debater isso, já era pecado, já era errado. A gente nunca foi muito de debater. Por que que é errado? Por que que é certo? Era certo e errado, porque tira a vida. Mas não é tão simples assim. Deixa eu levantar um caso, para a gente poder debater, para vocês entenderem se de fato é um momento, talvez, de líderes cristãos debaterem isso em mídia, em outros fóruns também. Foi um casal americano que fez isso, eu já levantei esse caso aqui no Atenas na Geral, que por alguma razão deles fizeram uma inseminação artificial, porque acho que não podiam ter, enfim, uma escolha do casal cristãos. Quando viram o resultado, foi fecundado por sete. Então ela tinha sete fetos, ia ter, não sei nem o nome, cetoplus, cetoplus seria o nome disso. E aí os médicos, o diagnóstico clínico médico foi impossível, você não tem estrutura corporal para isso, você é uma pessoa miúda, pequena. Nossa observação e aconselhamento é, vamos tirar quatro, para que três tenham vida. Que aí a gente pode pelo menos preservar três disso. Não, é pecado, não é errado, se Deus me deu, vai conceber não sei o que. Resultado, quatro semanas depois, ela ter negado esse pedido, os sete morreram, por causa disso, respiratório, de alimentação, tudo que acontece dentro do útero de uma mulher, na maturação de fetos. E os sete se perderam por isso. Ou seja, se ela tivesse acompanhado, entendido o diagnóstico médico, ela teria tirado, claro que ainda é complicado, três ou quatro. Então seria um aborto, para que três vivessem. Então quando a gente coloca um pouco assim, também não é tão fácil dizer, não, é pecado, e se era Deus que queria, não é tão simples assim. Vocês entendem que às vezes a escolha, necessariamente não deve ser seguinte, segundo a fé da pessoa, mas, poxa, isso não se trata só de questão de fé, se trata de um quadro clínico e médico. E se os médicos falarem, olha, não sobrevive, querida, embora possa ter milagre de sobreviver, mas não vai sobreviver. Pode ser atribuído, se a mulher fala, olha, sobre a palavra do médico clínico, você decide, ok, é errado, é um aborto pecaminoso, como é que precisa entender isso? É um aborto. Eu vou dar um exemplo mais simples aqui para nós. Algum tempo atrás, o senador Crivella deu uma entrevista, respondeu a uma entrevista que ele estava participando, que ele era a favor do aborto da criança sem cérebro. Porque é um nati morto, ele não tem o cérebro, a criança, por qualquer motivo, vai nascer, vai nascer morta, não tem 1,0 de nada a possibilidade dele sobreviver. E ele foi muito criticado no meio cristão, chamado de falso profeta, que a Igreja Universal foi condenada por todos os cristãos. Agora, eu tive a infelicidade, a tristeza de acompanhar uma mãe que viveu essa situação. Ela fez questão, insistiu, exigiu, até ameaçou se alguém tocasse no neném dela, e o neném nasceu assim. A dor dela, do neném nascer morto, que ela tinha esperança até que no último instante, fé, 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 nem era tanto fé, ela tinha esperança que o médico tivesse errado. E a criança fosse nascer, desse pelo menos um suspiro, e a criança não nasceu, ela realmente nasceu morta. e a dor da mãe, o trauma causado por ela ver sair do seu corpo, a criança morta, e ela perder esperança, eu acho que foi muito maior do que se ela tivesse realmente cedido, convencida a perder o neném. Olha, eu acredito que o... Não é tão simples o debate de ser errado ou certo. Não, os pastores, os pastores, líderes, precisariam alongar muito um assunto de debate para a gente ter realmente o que falar. Vamos para o intervalo, depois a gente volta para continuar a falar isso. Porque aquilo, eu acho que, também não estamos aqui para falar se é certo ou errado, mas, é certo que o debate se prolongue um pouco mais, não ficamos no simplismo de aborto é pecado e se tiver, independente do problema, de estupro, de anacéfalo, que se chama anacéfalo, ou essas questões agora de intervenções até clínicas e tudo, de disseminação e quando, quem conhece um pouco de disseminação, de fato tem uma probabilidade de ter gêmeos ou trigêmeos ou até, como chegou nesse caso, cetopos, que foi sete. E aí, a escolha deve ser segundo a fé da pessoa ou uma decisão médica em situações extremas como essa. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, um antenado, volta já já. Tchau. 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 Tchau.